Música Distante de perreco, longe de buchicho, tô afastado de fusão Um recado pra quem fecha comigo, eu não vou aceitar vacilação Me afastei de certas pessoas, aonde eu vi que era passageiro O laço infelizmente era falso, só tava comigo pra gastar dinheiro Tudo ilusão, sei que fui vacilão, demorei pra abrir meu olho Quando passei necessidade, vi que amiga é dinheiro no bolso E foi nessas aí que eu percebi que quantidade não é qualidade Aquele que diz ser verdadeiro é o que te gora e que essa maldade Sou sonhador e tô pela igualdade, nós é mesma fita tudo pobre louco Inveja e falsidade só te leva pro fundo do poço Se recalque fosse motivação, você estaria motivador Se a inveja fosse fama, você ia ser famoso pra caralho Ao contrário disso eu não vou julgar Mas a verdade tem que ser dita Quem tem inveja não vence na vida, não vence na vida, não vence na vida O regresso é pra vida toda, serve de exemplo pra muitos mané que na sua vivência Foi parasita, não é mais pureza E agiu de uma fé Dinheiro atrai felicidade, ao mesmo tempo Atrai maldade, atrai falsidade, dinheiro atrai muita inimizade De ser meu amigo, amigo que nada, só se for na hora da cachaça Na hora da cachaça, na hora da cachaça Na fase boa, quer me agradar, na fase ruim, ignora minha casa Dinheiro atrai felicidade, ao mesmo tempo atrai maldade Atrai falsidade, dinheiro atrai muita inimizade De ser meu amigo, amigo que nada, só se for na hora da cachaça Na fase boa, quer me agradar, na fase ruim, ignora minha casa Dinheiro atrai felicidade, ao mesmo tempo Atrai maldade, maldade atrai falsidade, dinheiro atrai muita inimizade De ser meu amigo, amigo que nada, só se for na hora da cachaça Na fase boa, quer me agradar, na fase ruim, ignora minha casa